Olha, tem bastante umbu em Muitos ainda estão verdes A safra só está começando pessoal Segundo a lã, esse umbuzeiro aqui é um umbuzeiro Da cadela Arranquei o mucado aqui, está na sacola Vou mostrar para vocês Passando de pé de umbu a pé de umbu Cada umbuzeiro tem um gosto diferente Você já pensou? Não tem umbu igual não Cada umbu tem seu sabor Seu doce, sua qualidade E é assim, se você sair aí Visitar 10, 20 pés de umbu Cada um vai ser diferente A gente já passou aqui por uns 3 Nenhum é igual Agora começou a temporada Então se eu fosse você Eu saia de casa e ia procurar umbu Esses aqui Já estão meio de janeiro Mas vamos ter umbu Até fevereiro Só está começando Daqui um dia vamos fazer doce Fazer suco Temporada está começando E aí Vamos lá.